Um grupo de cientistas portugueses acaba de alcançar um avanço notável na investigação médica. Os investigadores descobriram como funciona uma enzima responsável pela destruição das células. A descoberta vai permitir progressos na genética e no tratamento de várias doenças. Chama-se Renase 2 ou mais simplesmente a molécula destruidora. Depois de três anos de investigação, os cientistas portugueses conseguiram pela primeira vez tirar o retrato a três dimensões da enzima que regula o RNA, as moléculas produtoras de proteínas. Degrada e destrói aqueles que estão a funcionar mal, portanto tem um papel importantíssimo em controle de qualidade, o que é muito importante para muitas doenças humanas. Como pode funcionar? Como rapidamente ajustar os níveis da quantidade destes RNAs que existem na célula para se adaptar a uma determinada fase de crescimento, a um determinado stress, pode ser calor, pode ser frio, pode ser uma doença, pode ser qualquer fator que está a interessar. Foi muito importante localizar a zona onde se dá o corte do RNA, da molécula do RNA e saber a nível atômico quais são os átomos que intervêm nessa reação química em particular. E isto só se obtém, de facto, quando se tem a estrutura detalhada da molécula em questão, neste caso deste enzima. As duas investigadoras, coordenadoras de um grupo mais vasto, abriram portas na investigação genética com aplicações à medicina. A partir de agora podemos fazer modelos, podemos compreender, podemos alterar a forma de a tornar mais eficiente ou menos eficiente, consoante o caso que desejarmos, e poderemos até vir a modular para os casos que ela está a ser nefasta, com consequências, desde a virulência para as bactérias, até desenvolvimento celular ou até certos fenómenos que existem em plantas. E daí a grande importância que isto tem a nível farmacêutico, a nível biomédico e a nível industrial. A descoberta teve de ser mantida em segredo. Atrás da molécula destruidora andavam outros investigadores. Os portugueses chegaram mais cedo. A revista Nature, a mais conceituada do mundo, publicou o artigo na próxima edição. Nós sabíamos que havia outros grupos a trabalhar no mesmo tipo de enzimas. E portanto tivemos que... Outros grupos estrangeiros? Estrangeiros, sim, Portugal não. Nos Estados Unidos, claramente, e também em Inglaterra. E sabíamos que eles estavam a trabalhar, quer dizer, e nós ao mesmo tempo tentámos esforçar o mais possível e o mais rapidamente possível, de modo a conseguirmos chegar a resultados publicáveis. A molécula destruidora descoberta em Oeiras custou 125 mil euros. 25 mil contos pagaram salários e compra de material para os laboratórios. O módico investimento acabou por lançar Portugal para as glórias da investigação científica.